A partir de agora será mais fácil realizar pesquisa de dados atualizados do mercado de hortifrutis no portal da Conab. No item Consulta Preços Diários, há uma nova ferramenta que conta com uma interface moderna, mais prática e intuitiva. Um dos pontos fortes do novo formato é a visualização do conteúdo. Outra mudança está relacionada à pesquisa de preços médios, que poderá ser realizada no item Consulta Oferta Preços e Origens. De acordo com o calendário de divulgação da Conab, a primeira edição do Boletim Hortifruti Grangeiro deste ano será anunciada na próxima semana, dia 26 de janeiro. Com o agravamento da pandemia no Amazonas, o INSS resolveu suspender as missões dos chamados Preve Barcos, que são unidades móveis flutuantes de atendimento à população ribeirinha e trabalhadores rurais. As viagens dos barcos Manaus Flutuante 1 e 2 estão suspensas até o dia 5 de fevereiro, quando haverá um estudo para verificar se é possível retomar as atividades. O INSS conta com cinco Preve Barcos. Dois deles navegam nos rios do estado do Amazonas, dois no Pará e outro em Rondônia. Quatorze universidades públicas estão oferecendo 243 vagas para mestrado em gestão e regulação de recursos hídricos gratuitamente. Cada universidade oferece entre 8 e 28 vagas para o Prof. Água. As inscrições já estão abertas e terminam em 18 de fevereiro. As aulas começam a partir de 22 de março e o curso tem 24 meses de duração. Criado pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o Prof. Água vem formando profissionais nas diversas temáticas que envolvem os recursos hídricos em todas as regiões do país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. É notícia em dois minutos.